Fábio Lameira, com a seguinte temática, o Despertar da Fera, exaltando o imperialismo cultural das civilizações, Índia, Egito, China, Grécia, Maia e África, uma arte com inovação, a partir desse momento, vem diretamente do bairro do Aguilho, para fazer a sua apresentação para a avaliação da minha jogadora e a apreciação do público presente para vocês, e com vocês! Simpatia, simpatia, simpatia da Ju Brancude! Simpatia, simpatia da Ju Brancude! Eita, que eu quero o Vânico! Bom dia, comissão jogadora, coordenação do evento, autoridades que aqui se fazem presente, público que vem prestigiar essa festa maravilhosa, lhes apresento a Associação Folclórica e cultural, simpatia da Ju Brancude, o Despertar da Fera, exaltando o imperialismo cultural de seis civilizações, África, Egito, China, Maia, Grécia e Índia. Lhes apresento, homenageando e agradecendo a civilização egípcia, Egito! Lhes apresento, homenageando e agradecendo o legado cultural à civilização maia, Maia! Lhes apresento, homenageando e agradecendo o legado cultural deixado a nós, a civilização africana! Lhes apresento, homenageando e agradecendo a civilização chinesa! China! Lhes apresento, homenageando e agradecendo a Grécia, essa pessoa que vos fala, Otávio Tavares, marcador simpatia da Juventude de 2011. Lhes apresento, a nossa sexta civilização índia, nossa Miss Caipira, Vossa Excelência, Daiane Suellen, representando a deusa Láxmi, junto com o seu par de honra. Adriano, Vossa Láxmi, que dará para encerrer hoje. Amor, beleza e muita prosperidade. Slipa! Slipa! Ai, caralho! Simpatia! 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 Isso sim é... Simpatia da Juventude! Simpatia da Juventude. Há milhares de anos, a humanidade se curva diante do majestuoso, cultural das mentiras civilizações. O legado que foi passado de geração a geração. Riquezas das raças, cores, sons, movimentos e manifestações, que nos dias de hoje expira e faz despertar na fé mais tão maluco da Guadalajulina. É um gênero tão maluco que mesmo que eu tenho a ser de ser, pois mais uma vez a fé está solta e é valorizando a segurança cultural da Guadalajulina. Simpatia da Juventude. Simpatia da Juventude. Simpatia da Juventude. Amém. Amém. Apenas a ação em. Vamos de cá, Sanchão. Fazer a berna. Pringar Sanchão. Atenção, quadrinha. O que é sincero? Quero ver. Pringar. Pringar. Faz, só 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 faz, começando nossos passos de barulha, após nossa entrada temática, brincando de São João no terreiro. Simpatia da juventude. Ouça, cavalheiro, essa faranguinha, com as militações, sendo homenageada, simpatia agradece, o legado cultural deixado pelas militações. Fajonita, Fajonis Marey, Smith, Paibera, Smith, Pachia da juventude, Atausa, Láxmin, Pico. Vagilha. Transcrição e Legendas por Quintal Simpática da juventude, senhoras e senhores. Apresenta a deusa Láxima, a deusa da beleza, da prosperidade, a deusa do amor Láxima neste momento, o sábio entrando no terreno, para fazer a festa e trazer a prosperidade. Com seus costumes, com suas crenças, com suas vestes, com seu jeito típico de ser, representada pela nossa deusa Láxima. Música 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 Essa é a alegria! Partia da juventude! Senhorita! Da cana e suave! Isso é a alegria! Partia da juventude! Vamos! 3 3 4 5 5 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 10 11 12 13 15 16 16 16 16 16 17 18 18 19 19 20 20 20 20 20 21 21 21 22 24 25 25 25 25 25 Viva! 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 Pabra! 2, 3, 2, 1! Já colocaram lакos? Portugal! Olha aí, suele! Fiz bandeira! Fiz partida da juventude! Fiz partida da juventude! Senhoras e senhores, vamos iniciar neste momento Nossa homenagem e agradecimento A filha da Suídu Os indianos Índia exótica Índia de culinária forte Índia de cultura marcante Índia de gestos inesquecíveis Tudo apresentado neste momento Através de nossa Miss Caipira Que gostou de padrão Que acompanha Nesta dança em homenagem Aos de Tião Agradecendo e exaltando A cultura da civilização Que muito contribuiu Para a sua riqueza Da nossa cultura Senhorita Daiane Suárez Miss Caipira Simpatia da juventude em trás Láspio A deusa A prosperidade A beleza Sem dúvida Valencia realizada e adaptada Para a realidade O anjo da porta jovem no país O som da criatividade O valente dos homens jovens Que muito bem contribuído Para a nossa cultura Por isso Os homenagemos As civilizações Enriqueceram O mundo Com sua cultura Índia Pais da festa Calhão e Suárez Miss Caipira Simpatia da juventude Dois Mil e onze É o que eu estou fazendo Fecha alegria Simpatia da juventude Fazendo festa E agradece A exótica Índia Saudadeira Suba Exígnio Instatudoria Exígnio Atenção de espera O desejamos neste momento Simpatia do chinês Viva-me muito Com a riqueza Da cultura mundial Índia Que nos ensina A ter paciência Índia Que nos ensina A ter perseverança China maravilhosa China que traz consigo A delicadeza A leveza Que se apresenta A filização chinesa Paiando neste terreiro Para a cultura festa Até dezembro Simpatia Aprestado Toda a nossa casa lhes apresente o Egito, o Egito, sabemos que o Egito geograficamente está agora localizado em continente africano. Peraí, existe uma larga e distante diferença cultural entre África, Cimaio e Egito Antigo. Cultura milenar, cultura que até hoje desperta a curiosidade daqueles que vão até a festa. Egito de Paulo, Egito de Fundo, Egito de Riquezas, que ensinou ao mundo que o homem pode festejar sua arte e sua cultura, através do Egito e do Espaço. Empatia da juventude, exalte e agradece o legado cultural deixado pelo Egito. Apresentando neste momento o marco da inovação, a quadra junina montaense, que apresenta o valente desses jovens que meses fazem trabalhando, pesquisando, para até então executar um trabalho com mais vezes. Um trabalho com criatividade, um trabalho com o humanismo e com a cultura. É isso aqui o nosso compromisso, agradecendo o exaltado das organizações, do mundo milho, para a censura do nosso mundo. Em estreita, parei com intermissície. Desapresento os maias, civilização anemídea. Maias adoradores do sol, que reverenciavam o arco-rei, que ajudam o mesmo, que através de suas coisas, seus assassinatos, que foram vítimas, tudo contribuíram para com a riqueza cultural do nosso cabeça. Maias, puxa, adoradores do sol. Faz a festa FIFA! Civilização maia, civilização anemídea. Ainda apresentada neste momento, com muita força, com muita alegria. Pode o guerreiro. Pode o de surgir a milenar. Jai, simpatia da juventude. Simpatia da juventude. Desapresento. Os votores da mãe África. África, primal. África, maçal. África, natura. África. Que muito influenciou para a cultura do nosso país. Que com sua riqueza, com sua religiosidade, com sua cultura milenar, apresentamos aqui, senhores votores da mãe África. Pedagracia realizada na pisada da riqueza da quadra de Minam Bahrein. Para a delante dos senhores, público presente, para fazer a festa neste momento, simpatia da juventude. Agradece e exalta os favoritos da mãe África. Senhora Dejane, a raça, a força, a quadra, a jovem natal. Senhora Dejane, homenageando os televisões de cães, seu filho e seu filho, o Nielson. De mãe para filho, é isso a nossa riqueza. África, a cristal, a ficha continental, o ritmo, a cultura única, o ritmo único, que o Brasil adorou para a vida. Agradecer a gente e exalta os homens, a mãe negra, a ficha, sem força e novação. Faz a festa simpatia! É essa que eu quero ver, meu povo! Fazendo a festa neste momento, em passos de partida, sem lamentar. que vem para mim, vem de mim, da sapia, sapia, a sampaia, a rua só olhou, a chua, o rio acabou. Pensando de abençoar, queres te evitar com muitos jovens. Eta! Ele é feliz, a águia quis saber, porque, porque, por que, talvez será, o sapo empregou. Ele tomou um banho de água fresca, não vai me fazer uma festa maravilhosa partilha da jubilhude foi pra marcar terreiro pra fazer uma festa nesse momento de festa alegria é um partilha da jubilhude foi pra tocar um barco o fim do meu pra fazer um grande-lhe Dois que me faça alegria! Simbapu! Cochou! Está tocando bem! Parseio dos seus evoluções! Formações geométricas! Nesse terror maravilhoso! Simbapu! Ao meu formato! Simbapu! Caio e Sueli! Descarregueira! Patia da juventude! Tem um sonar! Beleza! Amor! E prosperidade! Faz a festa simbapu! Passos de família! Revolução escarografadas! Caio e simbapia da juventude! Ó! Aquele jeito! Simbapu! Tá vendo? Fazendo a festa neste momento! Passos de família! Revolução escarografada! Vamos lá! Simbapu! Que aconteceu! Vamos lá! Que aconteceu! Ela não recebeu! A previsão escarografada! É a terceira festa nesta noite! Alegria! É o Cardiá Greta! Agradecemos as filhas da força que contribuíram para o seu legado cultural legado a nós. Nós aproveitamos a gratividade, a sabedoria da nossa dignidade e transformamos isso em legado que o nosso abrigo foi fechado a nós. Aqui está, a justiça da população. Essa que eu quero ver, fica aqui. Nós vamos abrir. Agradecemos as filhas da força que contribuíram para o nosso abrigo. A diferença é o maior. Agradecemos o João, aproveitando a gratividade, o sonho é o sonho do talento, a sua juventude maravilhosa. E vem a escolha da defesa. A cultura é deixada por as humanizações. Essa que eu quero ver, meu povo. Agradecemos o João, aproveitando a gratividade, o sonho é o sonho do talento, o sonho é o sonho do talento, o sonho é o sonho do talento. Aos gatos africanos, aos gatos e aos gatos, o sonho é o sonho do talento, o sonho é o sonho do talento. Aos gatos africanos. Simpa! Passos de quadrilha! E a mão dos seus caras assados! Simpa! E os dois! Passos de quadrilha! Fazendo a festa da simpatia! Vamos lá! Faz a festa! Simpa! Passos de quadrilha! Já está na hora! Atenção pessoal, luz de animação, produção funelha mesmo! A quadrilha é a mesma! Puxador é 8! Isso! Não puxa a dama entre no puxadero! Passa tudo! Passa o trabalho! Simpa! Passou! Brincou demais! Puxador é 4! Chega mais hante! Adriano deu um presente! Puxador é 4! Em Quintão! Se você é dividido! Não vai langeir! Se você é dividido, acimares! E os dois! Iluminense que vive ali! Faz homens a poder! Lá passos de quadrilha é 4. Grande cominhamos! Muitos mil pores! sensationares do clima doanto! Simpa, passou! Tá tentado, fez! Ó, Drunão! Confessa, Cuéron! Vamo lá, Satorneira! Vamo lá, Satorneira! Simpa, passou! Mas se soltou a mulher dele! A Drunão fica! Tu já conversou com ela! Já falei com ela! Falei pra fazer! E não vai te vestir, vai te preparar, homem! Vai dar a culpa nesse casal, vai! Simpa, tinha brincando no terreiro! Desfazendo o gargão! Se fez o gargão, tem que desfazer! Repita! Tem que desfazer! Ô, brincante a metade! Fazendo a festa, brincando em São João! Foi! 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 É! Aqui o meu irmão! E a dia nova, irmã, classe, principal e queira da Inicione, partindo a festa, vai casar. Eita, hoje o secaro, marido e mulher, e é chapa lá, servidor e saboneteiro. Viva, gostou? Viva! Ficando, eu vou morrer no cintatinho da juventude. Viva! Mais uma vez. Viva! Viva! Está aqui no chão, viva! 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 Gostou? Está aqui no chão, meu filho. Hoje ele passa alegria. Sintatia da Juventude 2011. Resalçando e agradecendo as civilizações que deixaram esse mercado maravilhoso de cultura. Hoje e hoje, estamos aproveitando para o melhor dia e agradecer. Viva! Oi, calma de espetáculo! Mais um público maravilhoso! E vai estar prestigindo essa grande festa! Eita, que eu quero ver! Simpatia da Juventude! Simpatia da Juventude! Eita, que eu quero ver! 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 África, China, Egito, Maia, César e Índia. Isto sim, é simpatia da juventude.